Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal, na verdade não é uma gameplay gurizada, é mais uma dica de classe aqui galera. E hoje eu estou trazendo aqui uma SMG pra vocês que lá no lançamento do Black Ops 2 era considerada uma das melhores gurizada, até eles nerfar ela e deixar ela meio porcaria, mas continua ainda sendo uma excelente SMG que é essa que vocês estão vendo aí, a PDW 57 gurizada. Vamos lá, botar as paradas nela pra deixar ela monstrona. Começar aqui botando aqui CD Vantage 2, colocar também um atirador primário e hoje vamos colocar aqui pelos anexos na arma. Primeiro que você vai colocar aqui é o Laser Sight que vai te ajudar a matar mais fácil no Repfire, pra quem não sabe o que é Repfire, é quando tu atira sem mirar, beleza? O segundo que eu gosto de colocar aqui galera é o Coronha Frontal que vai diminuir o seu Recoy, então você vai conseguir matar de longe mais fácil. E o terceiro que eu gosto de usar aqui é o Sacada Rápida gurizada, pra você puxar a sua mira mais rápido. Por que que eu não uso o Porta Munição? Galera, a PDW ela demora bastante pra carregar cara, só que a PDW tu consegue fazer um tipo um Cancer Reload, consegue carregar mais rápido com ela, então por isso que eu não acho necessário você tá colocando o Porta Munição cara. Você consegue cancelar o Reload na metade e faz com que ela carregue mais rápido. No começo vai ser meio complicado você fazer isso, se você não sabe, mas depois de um tempo você acostuma e fica muito mais fácil jogar com ela assim, beleza? Aqui nas vantagens, linha dura pra você tá pegando seus Strikes mais rápido. Obstinação pra quando você tomar um tiro a sua mira não subir. Coloca também aqui o Oportunista pra quando você ficar sem munição você conseguir pegar as municiones do chão, beleza? E no terceiro aqui você coloca o Destreza que vai fazer com que você puxe sua mira mais rápido após correr, beleza gurizada? Bom galera, essa foi a classe de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostar já sabe, deixa aquele like, favorito pra organização do vídeo e do canal e me deixa um comentário dizendo quem vocês acharam dessa classe e qual a próxima classe que vocês querem que eu traga aqui para o canal, beleza? Pode deixar aí nos comentários a classe que vocês querem. Se você é novo no canal e não viu as classes que eu já trouxe, comenta aí também a classe que tu quer que eu te mande o link já, se eu já acaso já tenha feito, beleza? Então no mais era isso gurizada, vou me despedindo por aqui, falou, até mais e fui!